Esta menina, tão pequenina, quer ser bailarina. Não conhece nem Dó, nem Ré, mas sabe ficar na ponta do pé. Não conhece nem Mi, nem Fá, mas inclina o corpo para cá e para lá. Não conhece nem Lá, nem Si, mas fecha os olhos e sorri. Roda, roda, roda com os bracinhos no ar e não fica tonta nem sai do lugar. Põe na cabeça uma estrela e um véu e diz que caiu do céu. Esta menina, tão pequenina, quer ser bailarina, mas depois esquece todas as danças e também quer dormir como as outras crianças.